E aí pessoal, uma caipinha, um milho, olha, aí, soltar ele. Olha aqui, pegou a dor da boca dela, olha aí, bonita, olha aqui, pegou a dor da boca dela, olha aqui, olha ali, olha lá da boca dela, olha aqui, olha aqui, olha aí, olha lá, Vai lá. Coitadinha. Eu peguei uma grandona. Já deu uma corrida aí. E não peguei. Esgou e escapou. Eu peguei muito vento. Eu peguei uma ventania aí. Pode dar uma camadinha. Na boca vem outra. Ai, a beventura. Vamos ver se tem que pegar uma coisa. A vinha tá mexendo. Chacoalhou esse ninho agora. Vamos ver se tem que pegar uma grandona. Aqui ó. Aquela. Essa. Essa. E aquela ali. Com bolinha de amel. E essa daqui pro babilofa. Sim, babilofa. Vamos ver se tem que pegar uma coisa. Vai inverno. Elas são mais manhossas. Olha aí. Vamos ver se tem que pegar. Eu tô mostrando pra vocês aí. Eu só peguei uma capa aí. Vamos ver. Vamos ver. Que que é. Que que é que nós pegamos aqui. aqui ó. Tá lindo aí ó. Olha aí. Tá subindo. Tá longuinho. Tá longuinho. Ai. Mais essa aí. Aí. Esse capo que foi ó. Uma bolinha. Aqui em mim. Ia soltar, né? A bolinha. Tem que ir pessoal. A bolinha de amel. A bolinha de amel. A bolinha de amel. Vamos mostrar a bolinha. Aqui ó. Cadê a bolinha? Aqui ó. Cadê a bolinha? Aí pessoal. Nesse teminho aí ó. Escapou. Vamos ver. Vamos ver. Tá lindo. Esmorgen também. Um pouco. De repente é de uma grande. Vamos ver. Pegar e vou mostrar pra vocês. Vamos ver. Vamos ver. Mais uma pequena aqui na bolinha ó. Tão de me aborlindo. E é bonita, e é bonita. Tem gosto das minhas ali. Vamos ver umas caras pequenas aqui ó. Essa é cedo de linha aqui. Vou botar aqui debaixo aqui. E tá ela enroscada aí ó. Aí pessoal. Fiz boa, hein? Vou levar e dar um frito bom. Se não escapar, né? É um frito bom pra você não levar. Esse tamanho aqui do fitar, ela é muito gostosa. Aqui no saco. Vou botar aqui, por aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui, vou botar aqui. mas ela fez uma aliação de linha aí, vou dizer uma coisa ela parou de uma parada aí deu por cima lá para que eu vejo amanhã vamos ver se não tem mais uma coisa deixa o like aí, comenta o vídeo aí se inscreva aí no canal Jovem Pescador aí vou ficar aqui atento aí que as linhas estão se movimentando